Muito bem, de volta com a segunda edição do CBN Esportes, vamos falar do Bugrão. O Guarani ontem perdeu em casa para a equipe do Ituano. É, o Mozart vai ter bastante trabalho. Aliás, o Mozart foi apresentado hoje, não é, Júlio Nascimento? Cabela, o Guarani apresentou na tarde dessa quarta-feira a Mozart Santos, técnico de 42 anos, que assinou vínculo até o final do Campeonato Paulista. O Mozart que estava na equipe do CSA e soma trabalhos aí no Cruzeiro, no Curitiba, no CSA ele teve algumas passagens, inclusive comandou o time alagoano em 12 rodadas nessa série B. E a passagem dele, na última vez pelo time alagoano, teve 65 jogos, 27 vitórias, 17 empates, 11 derrotas, 61% de aproveitamento. Então, foi uma passagem de altos e baixos, mas no recorte da Série B deste ano, o CSA não estava atravessando o momento legal e a opção do Mozart e do clube foi do desligamento. Ele ficou livre do mercado, foi contactado pela diretoria do Guarani no final de semana, ele explicou isso durante a entrevista coletiva. A negociação ali viveu altos e baixos, o Mozart esteve perto de assinar com o Guarani na segunda-feira, deu uma esfriada na terça-feira, mas no período da tarde o martelo foi batido, inclusive o Mozart participaria ali do jogo contra o time do Ituano, assistiria o jogo das arquibancadas por conta do trânsito. Ele estava se deslocando de Curitiba para Campinas, ele não chegou a tempo de acompanhar a partida, mas nesta quarta-feira já inicia os trabalhos e já estreia, né? O Mozart terá o seu primeiro compromisso no sábado contra o Série B de Daniel Paulista e o Guarani já vai preparando aí o terreno para o Mozart iniciar os seus trabalhos. Ele terá uma série de desafios, até falamos, conversamos com o Mozart sobre esses desafios e ele citou que o principal é recuperar a confiança dos jogadores. Ele trabalhou com boa parte dos atletas deste grupo do Guarani, 11 inclusive, para ser mais específico, e o Mozart diz que é um grupo de qualidade, mas que precisa ter a confiança recuperada justamente pensando na sequência da Série B. É, e tem que pensar muito nessa sequência da Série B, viu? Tem que pensar muito. Ele vai começar a trabalhar já com uma penca de pepina, um monte de problema para esse jogo contra o CRB, não é, Júlio? Cabela, o Mozart começa os trabalhos no Guarani já com algumas dúvidas para projetar o time que vai enfrentar o CRB no próximo sábado. São três jogos sem vitórias e o Guarani está buscando quebrar essa marca. O primeiro ponto é que o atacante de Júlio César ontem foi substituído com dores musculares, saiu ainda no primeiro tempo, o jogador será reavaliado, pode ser um desfalque. Kozlinski recebeu o terceiro amarelo, está fora novamente, e o substituto imediato do Kozlinski, que é o Rafael Martins, não foi relacionado para o jogo de ontem por conta de um desconforto no ombro esquerdo. Então existe a possibilidade do Arthur Gazi, ex-goleiro do São Paulo, fazer a sua estreia, está no grupo D desde o ano passado, mas estava ali atrás do Rafael Martins, do Gabriel Mesquita, já que o Kozlinski não joga. Se o Rafael Martins não estiver em condições, o Arthur Gazi pode ser o goleiro do Guarani. E por outro lado, o Mozart conta com a volta do Giovanni Augusto, camisa 10, que não participou do jogo contra o Ituano porque estava cumprindo suspensão automática. Cabela? Pois é, ele chega e vai pegar uma bucha na mão, o Mozart, que é para consertar esse time do Guarani. Carlão, a gente conversava aqui fora do ar, vamos levar para o ouvinte esse papo, porque a janela de transferência é o papo do momento para os times de Campinas, afinal de contas precisam de reforços para a sequência da competição, ou então eles vão cantar aqui, a do Lobo lá, vão passear no bosque, vamos procurar a Série C, enquanto o seu Lobo não... E de mão dada as duas equipes. Então a gente fala muito aqui dessa janela justamente por isso, né? Agora no Guarani, o Guarani tem peças que podem sair. Na Ponte Preta a gente não consegue enxergar peças que podem ser negociadas com outros clubes. Pode sim com o contrato rescindido que é para aliviar a folha de pagamento. Aí sim, no Guarani a gente vê o Giovanni Augusto, vê o Diogo Matheus, o Matheus Pereira, o Koslinski. Pelo menos esses quatro aqui, de repente, podem pintar a proposta. Cabela, agora é o momento de reorganização, a começar até da parte psicológica dos atletas. Ontem foi um desastre, né? A partir do momento que o Guarani tomou o primeiro gol, passes bizonhos... Desandou, desandou. Deu tudo errado, uma das piores apresentações do Guarani nos últimos anos. Bom, diante disso, diante desse cenário, o Mozart vai ter que arrumar essa equipe. Primeira coisa, o Diogo Matheus vai ter que jogar. Entrou ontem, já deu uma movimentação com um pouco mais de personalidade. Leandro Castan, infelizmente, ainda não está no momento. Falhando demais, sem força, sem reflexo para bater com o atacante. Vai ter que sair, vai ter que fechar o Ronaldo Alves e com o menino, com o João Vitor. Aí conseguiu arrumar essas situações. Rodrigo Andrade, machucando demais, o que está acontecendo, muitas lesões, muitas lesões. E é um jogador super importante para o Guarani. E aí vai naquilo que você falou. Reunir esse pessoal e cobrar quem está e quem não está. Por exemplo, Giovanni Augusto, você vai continuar? Você quer continuar? Então vamos fechar, porque agora vai precisar. cartão bobo, como o jogo do Londrina. Isso vai ser inaceitável. Seu Kozlinski também, né? Já falhou contra o Ituano, tomou um cartão bem Mandrake ontem também. Bobo, uma barbaridade, né? Sai lá do gol, porque fatalmente vai tomar o cartão. Então, Kozlinski, vai ficar ou não? Beleza, vai ficar. Então vamos fechar. Matheus Pereira, qual que é a sua situação? Vai para Portugal, não vai? Vai para Portugal, muito obrigado. Ajudou o Guarani, mas não vai ficar. Então, tchau. Está fora do contexto, está fora do esquema. Porque agora, Cabela, agora é comprometimento. Nós falávamos da tabela da ponte, a tabela do Guarani é pior ainda. Pior ainda porque enfrenta Bahia e Cruzeiro. Tudo bem, não brinco, mas enfrenta Bahia e Cruzeiro. Então, ou seja, agora é o momento da reorganização e cobrar. Chamar na xixa, como eu falava lá na rua Voto Poranga, no Parque da Figueira. Vai ou não vai? Se está comigo, então vamos embora. Se não está, muito obrigado e tchau. É, o...